Em caudas e bases para sobremesas, um produto inovador como você nunca viu. Versatier Sobremesas. Você nunca viu nem provou nada igual. É surpreendente. Desenvolvido para facilitar o trabalho de nossos clientes, o novo Versatier Sobremesas é uma base para o preparo das mais incríveis sobremesas. Sua forma inovadora faz do Versatier um produto único, que substitui ingredientes como ovos, leite condensado, creme de leite, açúcar e leite, mantendo as características originais das receitas. Rápido, fácil e saboroso, Versatier Sobremesas é um aliado na confeitaria. Veja alguns exemplos das delícias que ele é capaz de fazer. Pudim de pão, creme brûlée, pastel de Belém, pudim de leite, recheio de bolos, tortas e sobremesas. Para se fazer um creme brûlée, basta cozinhar em fogo médio por 6 minutos, refrigerar, jogar o açúcar por cima e queimar. Solte a sua criatividade e prepare sobremesas surpreendentes. Só quem é especialista em sobremesas poderia trazer uma novidade dessas. Surpreenda-se com o novo Versatier Sobremesas.